Canteiros de hortaliças viçosos e abundantes no auge da produtividade. Registros do mês de junho de 2021 em uma propriedade familiar de Caxeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Essa é a visão da mesma propriedade e dos mesmos canteiros em outubro de 2023, período em que o fenômeno El Ninho atua com rigor ocasionando chuvas intensas, com frequência e até granizo por vezes. Condições climáticas atípicas para esse período do ano e que provocam severa bagunça no ciclo produtivo das plantas. Com isso, o Fábio calcula perdas de 90% de tudo o que plantou, pensa em uma parada temporária e já traça estratégias para o futuro. A gente teve muita chuva em setembro e as temperaturas durante o ano oscilaram bastante na época de plantio, porque a hortaliça a gente sabe que ela precisa de uma temperatura normal, de frio para ela se desenvolver. Então, quando a temperatura oscila bastante, entre calor e frio, a planta fica meio perdida. e até a questão de muita chuva, muita água, o sistema radicular da planta é suscetível ao ataque de bactérias, protozoários e fungos. Então, ocasionando com que a planta não consiga se desenvolver bem o sistema radicular e a planta às vezes apodrece ou nem mesmo consegue se desenvolver. Alguma coisinha a gente conseguiu produzir, né? Ao longo até, tipo, de maio até setembro, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Quando começou o desequilíbrio das chuvas ali, trancou tudo. A perspectiva agora nossa é dar uma parada um pouco na hortaliça, ver como é que o tempo vai se comportar e fazer, tipo, um sistema de drenagem, alguma coisa, para dar uma amenizada no grande volume de água, né? E vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa ao longo do ano. Começar tudo de novo. Tudo de novo, é. Começar de zero de novo. O município de Cachoeira do Sul, ele é alto o suficiente na produção de folhosas. Mas, graças aos 498 milímetros de precipitação que a gente teve no mês de setembro agora, e mais desses mais de 250 milímetros que já ocorreram no mês de outubro, né? Então, nós estamos passando por um momento muito delicado. Algumas culturas que são em ambiente protegido, com estufas, né? Elas estão sofrendo menos o dano das questões climáticas, mas elas também sofrem pelo excesso de umidade do ar e também pelo período muito grande de falta de insolação, porque tem dias chuvosos e dias nublados também. E com isso tem aumentado a incidência de pragas e doenças. Podemos citar, por exemplo, na cultura do moranguinho, está aumentando muito o ataque de ácaro, está aumentando o problema de bolouro. E as culturas que são cultivadas a campo, além de problemas como esses que foram citados agora, elas também sofrem o dano do excesso de precipitação direto na planta, atrapalhando o desenvolvimento foliar. Muitas perdas, Luciano? Bastante perdas. Nós temos, por exemplo, lavouras de beterraba e de cenoura, onde elas acabaram rachando pelo excesso de umidade em um período muito curto de tempo. Tivemos lavouras de abóbora e de moranga, que foram, na verdade, destruídas por completo. Recente, tinham sido plantadas e transplantadas. E foram, na verdade, você perdeu o adubo, você perdeu semente, você perdeu o calcário. Então, são lavouras que realmente foram muito prejudicadas. Na propriedade do Jacinto, tudo isso se comprova. Nas três estufas, com 10 mil pés de moranguinhos, muitas armadilhas penduradas para a captura de insetos invasores. Isso aqui é uma cola especial para pegar inseto. A gente colocou na segunda-feira. Segunda e terça, pegou isso de inseto, por causa da chuva. Com essa chuva, eles vêm tudo para dentro da estufa. Toda a área de vegetação que tem, os insetos saem da área e vêm para a parte coberta. Aí o nosso problema hoje está sendo mais intenso dentro da estufa, em questão de inseto e fungos e bastante coisa dele. E o quanto está afetando a produtividade? Porque nessa época, você me disse que a produtividade de vocês estaria no mínimo dobrada. No mínimo dobrada. Aí só que os insetos, o que não cai na armadilha, ele vem e fura o fruto. Ele fura o fruto e esse fruto é perdido. Só que nesse trecho da propriedade dá para a gente ter uma noção do prejuízo, do quanto o excesso de chuva influenciou na falta de produção do que foi semeado, do que foi plantado. Em torno de mil pés de mandioca foram plantados e quase nada evoluiu, quase nada brotou. Aqui nesse outro trecho, em torno de 600 pés de melancia também foram semeados, foram plantados. E nada disso prosperou, nada disso brotou. Jacinto, uma situação bastante atípica, tudo em função do excesso de chuva. Tudo excesso de chuva, foi muita chuva. Agora essa última deu mais de 100 milímetros aqui. Aí nada veio, nada veio. Prejuízo total. Prejuízo total. Ele mostra a lavoura onde o insu se destaca, já que não consegue limpar a área. Dos 600 pés de melancia semeados, os poucos que brotaram ainda estão minúsculos. O mesmo acontece com os pés de mandioca, que foram plantados no final de agosto, quando as chuvas se intensificaram. O Ricardo é agrônomo do Serviço Nacional de Assistência Rural e presta assistência a cerca de 30 propriedades aqui de Cachoeira do Sul. E está conferindo de perto essa situação, né Ricardo? Que consequências mais pontuais tu tens observado nas propriedades em função do excesso de chuva, em função do clima atípico dos últimos meses? O maior problema que a gente tem visto é o excesso de chuva, são as doenças de solo que acometem as plantas, principalmente as culturas que não estão protegidas, estão a campo aberto. E a gente tem percebido que os produtores têm perdido muita produção. Com isso, a incidência de doenças, aumento da incidência de pragas também tem prejudicado a produção. Tenho percebido que as culturas folhosas, que nem couve, alface, rúcula, repolho, são as que mais sofrem, né? São produzidas normalmente fora de estufa e os produtores acabam perdendo. As consequências já estão sendo sentidas agora? Sim, sim. Bastante produto vindo de fora, os produtores daqui não conseguem produzir na quantidade necessária e qualidade exigida, e isso acomete em entrar produtos de fora. E essa tendência se estende a todo o estado. A Cias RS, em Porto Alegre, pode ser considerada um termômetro de como o mercado está funcionando atualmente. As centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul atendem em torno de 50% do mercado gaúcho de frutas, verduras e legumes. Quando a produção local não consegue atender a demanda, é necessário trazer de fora do estado. De 19 de setembro para 17 de outubro, o alface subiu mais de 200% o seu preço aqui no complexo. Nós temos outros produtos como o moranguinho, que subiu mais de 60% o preço no mercado. E tantos outros produtos que eu poderia citar aqui, cítricos, frutas, próprias verduras e folhas, de modo geral, subiram muito os seus preços por conta dos efeitos das últimas chuvas. Os únicos conjuntos de produtos que não sofrem o problema da letra safra, que a gente produz o ano inteiro aqui, são as folhosas. Todos os demais produtos, neste período, a gente deixa de produzir no Rio Grande do Sul ou produz muito menos e se abastece do mercado do centro do país. O que está acontecendo no centro do país? O contrário do que está acontecendo aqui. Muito sol, muito calor. Resultado disso, as frutas e verduras, os vegetais, eles leem isso como a chegada antecipada da primavera. Ou seja, eles ficam maduros antes do tempo e têm que ser colhidos e comercializados. Nós estamos terminando esse ciclo. Os produtos no centro do país vão começar a diminuir a sua quantidade e a sua qualidade. Desde novembro e dezembro, nós não teremos falta de produtos, porque nós temos muita diversidade no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas nós teremos menor oferta de produtos e produtos com menos qualidade e, portanto, mais caros neste período por conta das chuvas. E torcendo para que não continue chovendo, porque se continuar chovendo, vai atrasar algumas culturas mais ainda e isso vai esticar a perspectiva que a gente tem de que o mercado se regularize lá na segunda quinzena de dezembro. Se continuar chovendo muito, ele pode se esticar ainda mais para o início do ano que vem.